A gente usa a Tecbonda e tá aqui as penas. A primeira dele aproveita da asa direita. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta pena e a sexta da asa direita também. De acordo com a numeração, né? Aqui tem quatro penas quebradas, que é a segunda, a terceira, a quarta e a quinta da asa direita. E aqui tá as penas de acordo da asa direita também. A gente vai cortar e fazer a remoção. E agora a gente vai fazer a limpeza dessa sujeira dentro do cano. Tá aqui encaixada elas, sem cola. Só pra mostrar como fica o modelo. Ficam encaixadas, perfeita. Lembrando, pessoal, que começa a encaixar de trás pra frente. Não começa da ponta da asa. Que é pra pena ir encaixando uma na outra e não sair nada errado. Tá aqui toda encaixada. Perfeita. Agora só sai na muda. E lembrando também que não pode retirar essas peninhas pequenas aqui, ó. Que é papai.